Olá amigos, vamos agora à questão número 3, é novamente uma questão de eletrodinâmica, uma questão de circuitos. Ele diz assim, o circuito elétrico de um certo dispositivo é formado por duas pilhas ideias idênticas de tensão V, cada uma, três lâmpadas incandescentes usômicas e idênticas L1, L2 e L3, uma chave e fios condutores de resistência expressíveis. Inicialmente a chave está aberta conforme o desenho seguir, então está vendo aqui a chave, ela está aberta. Em seguida a chave do circuito é fechada. Considerando as lâmpadas, que as lâmpadas não se queimam, pode-se afirmar que... Bom, então o primeiro passo é a gente saber o que vai acontecer com essas lâmpadas. Ele diz assim, na letra A, a corrente de duas lâmpadas aumenta, a corrente de L1 diminui e de L2 aumenta, a corrente de L3 diminui e L2 permanece a mesma, a corrente de L1 diminui e a corrente de L2 aumenta. E letra E, a corrente L1 permanece a mesma e L2 diminui. Então o que a gente tem que fazer? Fazer novamente um circuito, né? Então, que fique claro aqui, que primeiro nós vamos fazer com a chave o aberto. Certo? Então, está aqui a chave aberta. Então você vai ter duas fontes de tensão, né? Elas estão em fase. Repare que o positivo está ligado no negativo de L1. E eu tenho aqui duas lâmpadas. duas lâmpadas. Também que fique bem claro que essas lâmpadas são resistores, certo? E aqui nós temos a tensão de cada lâmpada que ele chama de V, né? Então, outra coisa também que é importante é que a tensão aqui, ó, total, o U total dessas lâmpadas vai ser igual a quem, senhores? A 2V, certo? A corrente elétrica, ela sai sempre do polo positivo, que é o maior aqui, ó, em direção ao polo negativo. A corrente elétrica, então, é a mesma nas duas lâmpadas. E o meu circuito está em série. Sendo assim, senhores, a corrente elétrica que circula no circuito é a mesma. E aí a resistência equivalente do meu circuito aqui, ó, é a REC, né? A resistência equivalente vai ser igual a R mais R, no caso, 2R. Logo, a minha corrente elétrica que circula nas lâmpadas L1 e L2, né? Tanto o I1 quanto o I2, será calculado como sendo o U total, que no caso é 2V, dividido pela resistência equivalente, que no caso é 2R. Logo, a corrente I1 e I2 vai ser igual a 2V sobre 2R. Quando eu corto o 2V, quando eu corto o 2V, a corrente fica V sobre R. Logo, é uma condição que a gente tem, né? E lembrando que, nesse caso, senhores, não há passagem de corrente na lâmpada 3, porque a chave está aberta. Se a gente fechar a chave, com a chave fechada, o meu circuito fica da seguinte forma. Nós temos aqui as duas fontes, continuam do mesmo jeito, em fase, só que agora meu circuitinho fica assim, ó. Aqui eu tenho a lâmpada L1, de resistência R, a lâmpada R2, de resistência R, e a lâmpada R3, que também é idêntica às outras duas. Logo, ela também tem resistência R, né? E aqui a minha fone de tensão V. A minha corrente agora, ela vai fazer, logicamente, o caminho, né? Ela vai sair daqui, ó. Ó, I, certo? E ela vai entrar aqui, ó. Quando ela chegar aqui, ela se divide em duas partes iguais. Lógico, tem que ser I sobre 2 para cada uma, até porque as resistências são o quê? Iguais. Então, aqui é I sobre 2, aqui é I sobre 2, ou seja, a corrente o quê? Na lâmpada 2 e na lâmpada 3 é a mesma, mas é a metade da corrente total, que eu ainda não calculei. E aí a corrente volta novamente a ser quem? O I total, certo? Aqui, ó. O I total. Que agora eu vou calcular do mesmo jeito que eu calculei, né? Na outra forma, lembrando que aqui é a minha DDP total, senhores. É o meu U total, que também continua valendo quanto? 2V, certo? Para calcular agora a nova resistência equivalente, aqui eles estão em paralelo. Então, como são dois resistores iguais, basta pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores. Ou o produto pela soma, né? R ao quadrado sobre 2R vai dar R sobre 2, né? E agora eu somo com essa resistência, porque agora o meu circuito está em série. Logo, a minha REC agora vai ser R mais R sobre 2, no caso, 3R sobre 2. Ou seja, a REC é 1,5R, certo? E agora eu posso calcular a minha corrente total, ó. A minha corrente total, senhores, que é a minha corrente laranjinha lá, que está passando pela lâmpada 1, né? No caso aqui, ó, está passando pela lâmpada 1, vai ser o U total dividido pela REC. E a gente vai ficar com uma continha meio esquisitinha, mas não é problema para a gente. A minha corrente total, então, I laranja, né? Vai ser igual a 2V sobre 1,5R, certo? Então, basta a gente dividir, né? O 2 por 1,5, né? Se a gente fizer essa continha rapidamente, né, senhores? A calculadora aqui, ó, vai ser 2 dividido por 1,5, vai dar 1,333, aproximadamente, V sobre R. Então, a gente já concluiu uma coisa, ó, a corrente em I1 aumentou, certo? Já o I2, né, e o I3, lembrando que essa corrente aqui é a corrente I1, tá? Que é a que passa pela lâmpada 1, ela aumentou, né? Passou a ser 1,33. Ela vai ser a metade disso aqui, vai ser isso aqui dividido por 2. Então, vai ser aproximadamente 0,67V sobre R. Repare que na lâmpada 2, essa corrente diminui, mas na lâmpada 3, que não tinha nenhuma corrente, a corrente era 0, porque a chave estava aberta, ela aumentou. Então, significa que ela vai aumentar em duas das lâmpadas. Ela vai aumentar em I1 e ela vai aumentar em I3, já que em I3 não tinha corrente nenhuma quando a chave estava aberta, certo? Então, o nosso gabarito, amigos, é a letra A, que diz que a corrente de duas lâmpadas aumenta, ok? Gabarito, então, letra A, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.